Bom, a Unimigol, indústria de artefatos e cimento, ele entrou no mercado de pavimentação aqui na fronteira UES. Nós tínhamos comprado uma máquina anteriormente, com a produção de entre 100 e 120 metros quadrados diários de produção desse pavimento, a VES, uma tecnologia moderna, onde a maioria da cidade do Rio Grande do Sul, do Brasil, estão substituindo seus pavimentos para esse novo tipo de produto que atende as necessidades mais interessantes, que é a questão de manutenção da infraestrutura de nossas cidades. Essa produção de 120 metros quadrados é uma produção muito pouca, muito baixa para o nosso mercado. Entramos à procura de uma máquina mais eficiente, com maior produção e dessa maior qualidade do produto, da sua resistência e o seu desgaste e abrasão. E nós compramos esse tipo de produto na China, uma máquina importada na China, onde é que durou mais ou menos 40 dias para chegar do porto de Xangai até o porto do Rio Grande aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, nós instalamos aqui dentro do parque, no parque da Omigol, onde é uma máquina totalmente com projeto sensorial, com utilização, com tecnologia bem avançada, onde ela automaticamente, através das misturas do agregado, agregados graúdo e miúdo, que é uma abrita, areia e mais cimento, faz uma composição e estabelece uma resistência por nós necessária. Essa pavimentação, ela deve atingir mais ou menos 35 MPa por centímetro quadrado, ou melhor, 350 kg por centímetro quadrado na compressão, em laboratórios, já não batizado nas normas brasileiras. Principalmente, nós temos uma moega, grande moega. Isso aqui é abastecido pela caverna reta, onde é que é um agregado frita, maior, frita menor e mais carinho. Vai para o balanço, essa balanço é para estabelecer os seus pés de cada agregado para um misturador. Essa máquina deverá atingir em torno de 600 m² por dia de produção. Admitindo que nós vamos trabalhar 20 dias por mês, nós chegaremos em torno de 12 mil metros quadrados, 12 mil metros quadrados desse pavimento. Uma quadra de rua, na cidade de Verde, deve ter em torno de mil metros quadrados, 1.200. nós podíamos fazer, no mês, mais de 10 quadrados de pavimentação na cidade por mês. Ou 100 quadrados durante um ano de produção. Atinge totalmente o mercado aqui na fronteira, o resto, com a qualidade, a maior qualidade possível, pela sua forma e a tecnologia, que é essa máquina, que é só construída no exterior e na China. Acreditamos que nós vamos atender o mercado com maior qualidade. A intenção do Arimigon, na implantação desse novo equipamento, aqui na Indú. Ainda mais... Ainda mais... Ainda mais... Ainda mais... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto